Olá, meu nome é Roberto Catolini, gostaria de primeiramente saudar todas as pessoas que estão participando desse evento, agradecer o convite, é com imenso prazer que eu aqui em nome do Instituto Paulo Freire participe desse momento de homenagem ao Augusto Voal e ao Paulo Freire. Eu sou psicóloga e atriz, trabalho com educação desde a década de 90 e além de trabalhar com uma proposta da concepção de educação da pedagogia do oprimido, também trabalho como educadora e pesquisadora do teatro do oprimido, proposto pelo teatro Augusto Voal. A minha pesquisa de mestrado, inclusive, foi subsidiada pelo Paulo Freire, pelas ideias de Paulo Freire e do Augusto Voal, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a corporidade dos educadores, uma experiência com o teatro do oprimido, pela PUC de São Paulo, pela educação, psicologia de educação, em 2012, foi o ano de conclusão. Boal e Freire são fundamentais pro meu trabalho, são as minhas grandes referências. Na busca por uma proposta de teatro que fosse coerente com a proposta de Paulo Freire, eu encontrei Boal. Juntos, eles me ofereceram uma proposta metodológica que facilite a construção de um caminho para a libertação dos oprimidos, através da metodologia que tanto o teatro do oprimido quanto a pedagogia do oprimido propõem. Tanto para Boal quanto para Freire, os homens e as mulheres, eles são sujeitos do seu tempo histórico, inacabados e, por causa disso, podem mudar a situação de onde estando, podem superar a situação de oprimido. A palavra opressão tem muito sentido. Ela deve estar sempre contextualizada e inserida dentro de uma relação de poder entre opressor e oprimido. Existem várias dimensões da opressão. A gente pode destacar aqui a dimensão sócio-histórica, representada pelo nosso sistema econômico, que é o capitalismo, que é predominante e que vai gerar muita opressão, e também pela dimensão cultural, que é um pouco mais subjetiva. Nesse sentido, a divisão de classe, que é representada pela grande concentração de renda, grande concentração da propriedade, ela é, sem dúvida nenhuma, um desencadeante de enorme número de oprimidos. Ao mesmo tempo que, por outro lado, a gente tem uma ética de mercado, que induz ao consumo, também como resultado dessa política, dessa economia capitalista, e que vai gerar uma série de esclusões, uma série de oprimidos, porque ela gera padrões impostos, padrões socioculturais. Na nossa prática educativa, a questão do oprimido, a palavra oprimido, ela é incluída o tempo inteiro. É preciso incluí-la, porque é muito importante que o educando, ele se perceba, enquanto um sujeito, vítima dessa opressão, principalmente, perceba quais são as causas que levam ele a ser esse oprimido, para que, a partir daí, ele tenha condições de interferir e transformar essa realidade. transformar evitando que ele reproduza o papel do opressor. Então, ele tem que inventar uma nova forma criativa de não ser o oprimido e de não cair no risco de reproduzir o papel do opressor. Os mecanismos de opressão que a gente encontra no Brasil, hoje, são muito parecidos com os mecanismos de séculos atrás. As formas de opressão, talvez, se modifiquem um pouco. Para a gente exemplificar, por exemplo, se a gente pegar a questão de gênero, falando aqui da mulher. Hoje em dia, diferente de muito tempo atrás, a mulher, ela pode estudar, ela pode trabalhar fora. São poucas as mulheres que os pais, os familiares definem com quem elas vão casar, marido e mulher. No entanto, ela trabalha fora, mas ela acumula as funções, né, enquanto dona de casa, enquanto profissional. Ela continua ganhando, as pesquisas mostram que ela ganha muito menos do que os homens que ocupam as principais funções. E ela também sofre de um mecanismo que exerce a opressão, que é a mídia, por exemplo, quando ela dita um padrão de beleza, que a gente chama de uma ditadura de padrão de beleza, que impõe uma série de normas para essa mulher se sentir inserida, pertencente à sociedade, que acabam gerando violência, como formas de dietas diversificadas, um número imenso de cirurgias plásticas. Então, os mecanismos são diferentes, mas a gente está falando de uma mesma opressão, que vem da questão de gênero. Um outro exemplo interessante é o caso de trabalhadores que usam a moto em São Paulo para poder agilizar entregas dentro de uma cidade onde o trânsito é absolutamente parado. Essas pessoas, elas realizam a entrega e elas ganham por trabalho concluído. Então, quanto mais rápido elas forem, mais trabalhos elas vão conseguir fazer, entregar e mais elas vão ganhar. Isso tem gerado números alarmantes de acidentes de trabalho e de mortes, muitas mortes de motoboys. Então, é um caso que já vem sendo discutido em alguns grupos, inclusive no Ministério do Trabalho, comparando-se a trabalho escravo, pelas condições precárias que essas pessoas acabam tendo que se submeter para poder sobreviver dentro desse sistema capitalista. E esse é um exemplo, eu falei de dois exemplos aqui, dentre inúmeros exemplos de diversas opressões que a gente tem, que poderia passar o resto do encontro aqui falando. Estar consciente da opressão significa compreender quais foram os fatores sócio-históricos que culminaram para que você esteja hoje com determinado direito negado. E para que você perceba, de uma maneira crítica e não ingênua, que ultrapasse, supere a ideia do senso comum, que atribui a vontade de Deus, a naturalização. Então, se tem que ser que no Nordeste é porque Deus não quis. A alienação que muitas vezes o sujeito vive da sua situação. Entender por que hoje eu moro num lugar que não tem saneamento básico, por que hoje eu não tenho condições mínimas para realizar o meu trabalho de motoboy, por que eu, mulher, ganho menos se eu desenvolvo o mesmo trabalho do que o homem. Então, o primeiro passo para você poder romper essa opressão é você ter consciência do que levou a estar sofrendo ela hoje. Para o sujeito conseguir sair dessa condição de oprimido, romper com isso, ele precisa, então, passar por um processo de conscientização. E aí, acho que o Boal e o Freire se encontram muito, porque o Boal vai falar que alienação política passa pela alienação do corpo. que, para o sujeito interferir no mundo, ele precisa perceber esse mundo. Perceber de uma maneira desnaturalizada, desmecanizada. Só que a gente percebe pelos sentidos. Mas, no cotidiano, os nossos sentidos se mecanizam. Então, o Boal vai trabalhar isso com algumas categorias que ele vai falar A gente olha, mas não vê. A gente escuta, mas não ouve. A gente toca, mas não sente. A gente está cada vez mais mecanizado, mais alienado. Então, o Boal propõe, por meio do teatro do oprimido, que esse corpo seja acordado. Que esses sentidos sejam mexidos para que perceba o que está acontecendo ao redor. E se a gente pensar que o Paulo Freire vai falar que, depois de atingir, de chegar à consciência crítica, o sujeito vai poder estar no mundo com a voz, um sujeito com voz, um sujeito que pode dialogar, que pode fazer parte dos processos participativos, é por meio desse corpo que o sujeito vai ter voz, vai dialogar, vai existir, vai poder superar a sua condição de oprimido. Então, acho que é um encontro de uma pedagogia libertadora com um teatro libertador, né? Ficar por meio desse sujeito, sim. Seria muitas outras coisas para falar, mas o que é possível agora foi um prazer estar aqui, ouvir também o que as outras pessoas estão colocando e que a gente possa ter outros momentos de encontro para poder aprofundar as coisas que esses grandes educadores, esse legado maravilhoso que nos deixaram. Muito obrigada. Em nome do Instituto Paulo Freire. Tchau, tchau.